E o governador Rafael Fonteles vai apresentar aos prefeitos eleitos durante o evento Pactos pelo Piauí a carteira de programas e projetos disponibilizados pelo governo para adesão das novas gestões. Esse evento vai ser realizado lá no centro de convenções daqui a pouquinho e quem fala de lá é a repórter Bruna Leão que está ao vivo aqui com a gente. Oi Bruna, bom dia pra você. Quais os detalhes a respeito desse importante evento? Eu vejo que já tem uma movimentação aí no centro de convenções, não é isso? É com você, bom dia. Bom dia Tracy, bom dia a você que está em casa. É isso mesmo Tracy, já tem alguma movimentação por aqui? A gente vê as pessoas chegando, estarão reunidos hoje mais de 200 prefeitos eleitos e reeleitos aqui do Piauí justamente buscando esse estreitamento de laços entre os municípios e os governos estadual e federal. O governador Rafael Fonteles estará presente, como você bem disse, assim como o ministro de Relações Internacionais do Governo Federal, Alexandre Padilha. O debate vai girar em torno, Tracy, de políticas públicas em diversas áreas, além de abordar os indicadores desafiadores para o Piauí, buscando impulsionar áreas como educação, tecnologia, saneamento básico, a primeira infância, tudo isso que tem uma suma importância para o Estado, de investimentos. O evento também será transmitido online pelo YouTube do governo do Piauí para que quem está em casa possa também acompanhar todos esses debates e ficar a par de todas essas movimentações que estão existindo, das ações que vão ser discutidas aqui para serem implementadas em todo o Piauí. A gente fica acompanhando o Pactos pelo Piauí daqui e traz mais informações mais tarde para vocês lá no Bancada Piauí. Volto com você aí no estúdio, Tracy. Ô Bruna, muito obrigada, é um evento muito importante. Segue daí, faz aquela reportagem aí para a nossa programação. Tchau. Tchau.